Música Saudações interculturais aos meus colegas e profissionais da saúde indígena, em especial àqueles que estão na linha de frente em enfrentamento às enchentes no extremo sul da Bahia. A vocês a minha solidariedade e empatia, pois como indígena, psicóloga e profissional da saúde indígena, compreendo que atuar na saúde indígena já é algo muito complexo. Ainda mais atuar em um contexto tão adverso em que a resposta da natureza à ação humana vem nos impactar emocionalmente. Então respeito e acolho toda e qualquer fragilidade que vocês estejam vivenciando. Respeito e acolho qualquer sentimento de impotência diante das dificuldades com logística, com a limitação de recursos humanos, recursos financeiros, dificuldades de estabelecer estratégias com a rede de apoio municipal, estadual, federal. A vocês o meu respeito e acolhimento. E para fazer isso, eu provoco vocês e convido vocês, na verdade, a sensibilizar e preparar o olhar para acolher os meus, os meus parentes. Se existe uma coisa que a minha avó me ensinou, é que a luta só chega para os fortes. E é reconhecendo a nossa fraqueza que a gente encontra a força. Então convido vocês a encontrar essa potencialidade e sensibilidade humana para entender essa singularidade dos povos indígenas, em especial do extremo sul da Bahia, diante desse cenário. Que conquistaram suas terras, o seu chão, diante de muita luta, de muito suor, de muito sangue. E que diante desse fenômeno, dessa resposta humana, se vê uma situação de fragilidade com o seu pertencimento ético, do seu chão e da subjetividade e espiritualidade. Nesse sentido, quero provocar vocês a estabelecer dentro desses espaços, diante mesmo dessas conjunturas ilimitadas de abrigamento, enfim, ou de outras estruturas, que possam promover o bem-viver e o ético comunitário, por um processo intergeracional das narrativas, histórias entre as crianças e os anciões, espaços de brincadeira, de conto, de danças. Eu sei que falando assim parece algo muito simples, mas vocês que estão lá no dia a dia percebem a complexidade que é fazer essas ações. Mas eu quero dizer para vocês, vocês não estão sozinhos, os nossos ancestrais estão com vocês nessa linha de frente. Então, deixo meu abraço, minha empatia. Se cuidem para que vocês possam cuidar dos meus. Avante, guerreiros!